Me parei numa tarde sozinho, já me veio na imaginação Afinei muito bem o meu pinho, porque eu adivinho no meu coração Assentei de fazer esta modinha, pras mocinhas prestarem atenção Ai, quando eu canto ainda tenho a certeza que algumas belezas faz reclamação As mocinhas que tem o prazer na hora de ver esses peitos gemer pra cantar no salão Isto eu falo e é bem declarado, dou conselho e com muita razão As moça que tem seus namorado, que tome cuidado com esses gavião Porque esses mocinhos de agora, só namora com má intenção Ai, esse namoro de hoje em dia, tudo é fantasia, interessa é ilusão Tenho pena das pobre coitada, serem bem criadas, fica mais falada, que é uma ajude ação Isso eu falo e ninguém me desmente, porque eu vi não é minha invenção Vejam só que papel indecente fazia esta gente sem educação E uma moça com cravo no peito, e um sujeito pegando em sua mão Ai, conversava e ninguém compreendia o que os tais diziam na conversação A vergonha é pra quem vai passando, meus dois se abraçando e até se beijando de pé no portão Mundo velho tá bem diferente, eu não sei se vem por geração Nada mais é como antigamente, que o povo era crente e tinha religião As moças só querem namorar, nem ao coro na igreja não vão Ai, quando encontra com tipo qualquer, as tais bate o pé pra escuridão Mais tarde o castigo é forte, na hora da morte reclamam da sorte e ainda pede perdão Música Música Legenda Adriana Zanotto